Viciados e viciadas em séries, preparem aquele lugarzinho no sofá porque a Netflix vem chegando com uma série que promete ficar entre as suas preferidas e é sobre ela que iremos falar nesse vídeo Com o visual do Cyberpunk, Altered Carbon chega com a proposta de ser mais uma daquelas séries que logo de cara irá conquistar o público, principalmente pelo seu visual E antes de falar sobre o que essa série apresenta, já deixa aquele like aí pra dar uma força no canal, beleza? A história passa-se em um futuro distante, onde a morte não existe e as pessoas podem trocar de corpo O protagonista da série é o soldado Takeshi Kovacs que teve sua mente aprisionada por séculos e recebe a oportunidade de viver novamente Mas para que isso aconteça, ele terá de resolver um caso de homicídio Logo de cara, nos deparamos com um cenário que abusa de uma tecnologia avançada num futuro colorido e ao mesmo tempo sujo, porém visualmente atrativo A narrativa assemelha-se com o filme Brave Runner e com uma pitada de Matrix e Ghost in Shell O roteiro é ambientado em Bike City, uma cidade da Terra 300 anos no futuro Aqui a humanidade desenvolveu uma tecnologia que permite que a consciência de uma pessoa seja armazenada em uma espécie de chip Ou seja, se alguém morre, o chip pode ser transferido para um novo corpo chamado de Kappa A morte real só acontece quando o chip de alguém é destruído Lembrando que apenas a alta sociedade consegue eternizar sua existência já que o procedimento para a mudança de corpo é algo caríssimo Dentro desse universo, o mercenário chamado Takeshi Kovacs é ressuscitado dentro de um novo corpo para solucionar o misterioso assassinato de um dos homens mais ricos do mundo O magnata Lawrence Bancroft A principal suspeita do crime é sua esposa, Miriam Bancroft Essa que é responsável por cenas calorosas e sensuais No caminho do rebelde Takeshi, ele encontra a detetive Christian Ortega O resto, meu amigo, você vai ter de assistir aos capítulos e cair de cabeça nesse universo A série destaca-se por elementos de ação frenético Um cenário ambientado por uma humanidade recuada, desigualdade social, neo-vibrantes e garros voadores Mesclado a uma narrativa coberta de crueza, violência e sexo Além das ótimas coreografias de luta A série consiste em 10 episódios de 50 minutos E pasmo, cada um dos episódios custou a pagatela de 7 milhões de dólares Para quem não sabe, a série é baseada em um romance de mesmo nome Assim como o livro, a série não nos leva a questionar o que é o ser humano Mas sim o que é ser imortal Altered Carbon é uma excelente escolha para você que não vai cair na folia Nem pegar apps, DSPs ou Dragão no Carnaval A série é empolgante, atrativa e oferece um mundo repleto de possibilidades a ser explorado Sem sombra de dúvidas, é a proposta mais ousada da Netflix nos últimos anos E se você é novo por aqui e é fã de série Já se inscreve no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos Se tiver sugestões de vídeos ou temas, envie para as minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui e em breve tem mais Tchau 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 Tchau